A Espanha iniciou as celebrações do triunfo no Campeonato da Europa. Antes do cortejo pelo centro da capital, a seleção foi recebida pelos reis de Espanha. Filipe VI, a Rainha Letícia e as duas filhas, a Princesa Leonor e a Princesa Sofia, cumprimentaram e conversaram com os jogadores e a equipa técnica. A seleção ofereceu a Filipe VI uma camisola com o número 4, onde se podia ler Raios da Europa. Depois da visita da família real, a seleção espanhola fez um desfio de vitória pelas ruas de Madrid. O passeio de autocarro terminou na Praça de Sibeles, onde os fãs espanhóis esperavam a seleção conhecida como La Roja. O capitão da Espanha, Álvaro Morata, ergueu o troféu conseguido após a vitória por 2-1 contra a Inglaterra. Aitana foi uma das artistas convidadas que se juntou à festa. Atenana foi uma das artistas convidadas que se juntou à vitória por 2-1 contra a Inglaterra. Atenana foi uma das artistas convidadas que se juntou à vitória por 2-1 contra a Inglaterra.